Olá, bom dia! Estamos às 5 horas da manhã, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade a outros anteriores, mas aqui na sequência final, em três vídeos, onde nós vamos dar as razões, de fato, da guerra russo-ucraniana. Então, vocês não podem esquecer o seguinte, além de tudo que vocês já viram nos vídeos anteriores, vamos lembrar a vocês, voltando um pouquinho atrás, que havia um mapa dado aqui pelo judeu Isaac Zekson, sionista, que havia três grandes impérios, aqui o Império Turcomano, aqui o Império Russo, tracejado, e aqui o Império Prussiano. Desses três, ainda tem o Austro-Húngaro, então tem quatro impérios, o Império Russo, tracejado aqui, Império Russo, tracejado, depois nós temos aqui o Império Prussiano, depois o Austro-Húngaro, depois o Turcomano. Então, desses quatro impérios, o sionismo internacional, nós estamos aqui em 1769, 1789, ou seja, em plena Revolução Francesa. Então, esses quatro impérios, fabulosamente ricos e grandes, eram frágeis, exceto a Rússia. Ou seja, os sionistas, que nessa altura, Teodoro Hesse, já tinha criado, lembra-se que ele cria o sionismo, em 1848, está aqui, ó, sionismo, comitê executivo, depois do Kaiser Guilherme e do Zanikulau, na verdade, aqui, Hesley interessa-se pela Palestina. Não interessa-se coisa nenhuma, já era a intenção deles. Então, está aqui, né, o rapazinho, que eu não sei de longas barbas, que é o herói de Israel, mas que ressuscitou a ideia de Esdras, que já tinha sido revigorada com a Aliança Israelite Internacional, e ele aí dá o nome de partido sionista mundial, cria o sionismo. O judeu, Theodor Hesley, nome falso, para Benjamin Zev. É ele quem ressuscita tudo isso. Então, a safadeza lá de Esdras, tomando o templo de Jerusalém, ficando com o Corban, o tesouro, vem, Jesus Cristo luta contra isso, 480 anos depois, o evangelho é sempre uma briga entre Jesus, os fariseus e os escribas, que são os herdeiros de Esdras, mas Roma termina como castigo pela morte de Jesus, feita pelos escribas e fariseus, é Jerusalém destruída. Não adianta, os judeus se dispersam no mundo e criam um império espalhado. Os chamados judeus da dispersão são um poder enorme, porque eles têm conexões internacionais, e aí eles vão se autocomunicar, se intercomunicar, e vão criar um movimento mundial, a pátria, o judeu não tem pátria, e bebene, o bipátria, onde eu estiver bem, rico, aí é minha pátria. Esse é o lema do judeu internacional. Então, eles vão criar uma rede internacional, que é uma teia, que é chamada Espectro, olha que nome fabuloso, isso não por mim, pelo gerente do banco, do Rockefeller, né? Então, aí, isso é reavivado pela Aliança Israelita Internacional, já mostramos aqui, né? E é ressuscitado completamente por Theodoro Hexley. É preciso, então, saber tudo isso. Isso em 1848, e aí nós estamos aqui, olha, 1848, 1848. Mas tudo isso por quê? Porque em 1789, um pouquinho antes, então, já havia a intenção do sionismo, com o nome de Aliança Israelita Internacional, de tomar a Rússia. Já tinham matado a bomba, estraçalhado o Czávara Alexandre I, e já tinham fuzilado, chacinado a família imperial dos Romanov. Então, agora, a Rússia estava enfraquecida. Os outros impérios eram fáceis de dominar. O Império Turcomano, o Império Prusciano, o Império Austro-Húngaro, eram fáceis de dominar. O problema era o Império Russo. O mais resistente era aquele que descobriu os protocolos do Sábado do Sião. Então, o problema do sionismo internacional, com o nome ainda de Aliança Israelita Universal, era tomar a Rússia. Com o czarismo e com a igreja grego-ortodoxa. Esse é o problema central. Vamos evoluir, a partir do Congresso de Viena, um golpe, quando o czar acredita que os judeus foram bonzinhos e deram a ele a Polônia. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, é uma recapitulação rápida, depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia tinha ficado do lado da Alemanha, e aí, como castigo, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, como castigo, eles anexam a Polônia à Rússia. Então, a Rússia passa a ter a Polônia dentro de si. Isso é facílimo de perceber nos mapas geográficos. Já mostrei várias vezes. Então, o czar da Rússia já é outro. Quer dizer, o czarismo, de alguma maneira... Desculpa, o governo da Rússia já é outro. O czarismo já acabou, mas acontece que, com esse golpe de dar a Polônia lá atrás ao czar Alexandre, na verdade, eles estão sobrecarregando a Rússia. Eles estão colocando um peso nas costas da Rússia. E depois não vai ser só a Polônia, não. Olha aqui o mapa. Aqui vocês vejam, já vão achar... De novo, Kiev está no centro da Rússia. É uma das três cidades mais importantes. Aqui está a União Soviética. Aqui ainda está como Rússia, né? É, ainda está como Rússia. Então, nós temos aqui a Polônia. Polônia, dentro da Rússia. Está vendo? Ainda como Rússia. E aqui nós temos Kiev. Então, os czares acharam que isso tornaria a Rússia maior. Ó, errado. Entenderam errado. O engrandecimento do Império Russo era uma faça. Na verdade, eles vão acrescentar depois outros estados, agora já com a morte do czar. E esses estados vão chamar, vão dar à Rússia outro nome. A Rússia vai se chamar União Soviética. Então, com o nome de União Soviética, o que é que eles fazem? Eles sobrecarregam mais ainda a Rússia. Ou seja, agora já é União Soviética. Olha, agora eles dão uma porção de terras. A Polônia já estava lá dentro. Aqui está destacada. A Tcheco-Lováquia, né? A Romênia e a Ucrânia. E os países tchecos, aqui em cima, a Finlândia. Sobrecarregando a Rússia. Porque a Rússia não vai ter dinheiro para sustentar esses países todos. Mas o czar, idiotamente, acredita que vai. Então, tudo é um golpe muito bem planejado. Para fazer o quê? Para fazer com que a Rússia quebre. Que ela não tem condição de sustentar. São estados que são pobres. São estados que terão que ter muito dinheiro. E aí vai acontecer. Vai acontecer. Vamos dar um salto, então, para a União Soviética. Na época, depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus provocam a Primeira Guerra Mundial. A sociedade jovem, Bósnia, na verdade, manda um assassino chamado Prince Assassinal Orquiduque Fernando da Áustria. E com isso começa a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, 1914, a Rússia entra no conflito. Fica mais pobre ainda. Porque agora vai ter que participar da guerra. Vai ter que sustentar a guerra. Sustentar a guerra não é fácil. Então, tudo veja um plano para enfraquecer a Rússia. Aparentemente, engrandece o território russo. O território russo fica imenso. O Império Russo, aparentemente, fica uma coisa fantástica. Majestática. Tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Então, com o nome de União Soviética, aqui nós temos... Vou mostrar aqui para vocês. Com o nome de União Soviética, é importante ver isso aqui. Vocês veem que aqui, pequenos países, pobres, paupérrimos, Ucrânia, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Aí, aqui. Polônia, Tchecoslováquia, România, Ucrânia, tudo isso dentro da União Soviética e protegidos por um cinturão para que eles não avancem para a Europa. Então, eles estão fazendo tudo de propósito. Eles dão os países que querem e botam o cinturão protetor que eles chamam de cortina de ferro que é para que a Rússia não se expanda. E aí, a Rússia cai no golpe. A Rússia cai no golpe e termina ainda vamos dizer assim, se tornando responsável pela Alemanha, metade da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda são feitas por ele. Todo mundo sabe que o bigodinho, né, o bigodinho que a saudação é raio, na verdade ele é neto do varão de Rothschild. Olha, não sou eu quem digo, o primeiro, o ministro de Relações Exteriores, Serguei Lavrov, para indignação do Estado de Israel, sionista, disse publicamente que o bigodinho era judeu. E se vocês pesquisarem, como um aluno meu aqui, visualizador, pesquisou, vão ver que o conselheiro presidencial que influenciava na Segunda Guerra Mundial, mandava em Cheshion e em Wilson, já tinha decidido, a Segunda Guerra Mundial, já tinha decidido lutar pela Ucrânia. Ele encontrou isso na Wikipédia, então vocês podem ver. O nome dele é, meu Deus do céu, é um judeu que enriqueceu na bolsa. Vocês já viram ele, esqueci agora. Então, o que é que acontece? Tudo é planejado pelo sionismo internacional, pelo judeu Ashkenaz. Então, a Rússia está crente que está grande. No entanto, quem tem dinheiro é os Estados Unidos. Olha aqui, cada pilha dessas é uma pilha de dinheiro. Enquanto a Rússia não tem dinheiro para sustentar as republiquetas que estão agregadas a ela, os Estados Unidos têm dinheiro. Aqui é o plano macho. Pilhas de dinheiro são emprestadas aos países, conquistando-os assim, economicamente. A Europa vai ser um quintal da Rússia, assim como a América vai ser um quintal da... Desculpa. A Europa vai ser um quintal dos Estados Unidos, assim como a América do Sul vai ser um quintal dos Estados Unidos. A ilusão da União Soviética é que está grande, está enorme. Olha que império fabuloso. Só que aqui dentro nós temos a Polônia, nós temos a Moldávia, nós temos a Finlândia, nós temos a... uma série de republiquetas, esse pedaço aqui, de cor diferente, que não pertenciam ao Império Russo, são acrescentados. E na Segunda Guerra Mundial, ainda dão à Rússia um peso a mais, que é a Alemanha Oriental. Ou seja, a Alemanha é dividida em duas metades, uma metade fica com os Estados Unidos, que tem dinheiro aberto, e a outra metade é feita, é dada para a Rússia. Então, veja bem, com o nome de União Soviética. Então, vocês vejam aqui, o mapa é claro, é claro. Aqui nós temos União Soviética, e aqui nós temos, em roxo, as republiquetas pobres, paupérrimas, que ela sustenta. Mas ela não tem dinheiro para sustentar isso aqui. Tudo faz parte de um plano. E aí, acontece que os Estados Unidos enchem os países da Europa de ouro, de dinheiro, e a Rússia, não. Aqui nós temos outra vez, essas pilhas aqui são de dinheiro. Você vê que todos os países em torno da Rússia, a União Soviética está aqui, a União Soviética está aqui, exatamente aqui, e você vê aqui, as pilhas de dinheiro em torno. É os Estados Unidos, o FMI, Fundo Monetário Internacional, subjulga toda a Europa através do financiamento, a fim de que eles se reconstruam, já que a Segunda Guerra Mundial destruiu tudo. Mas não empresta dinheiro à Rússia. Então, o que é que acontece? Sobrecarregada, a Rússia vai falir. E aí, o peso final vai ser, não mostrei para vocês, vai ser pegar a Alemanha, dividir ao meio, depois da Segunda Guerra Mundial, dividem a Alemanha ao meio, e dão metade a ela, e ficam com metade. Olha, esse é o golpe fatal. Esse é o golpe final. A Alemanha dividida, a Rússia já sobrecarregada, com aquelas republiquetas que ela não pode sustentar, ela agora vai ter mais uma. Vai ter a Alemanha. Acho que é nesse mapa mesmo. A Alemanha Oriental. Aqui é a Coreia. Então, eles vão dividir a Alemanha em duas metades, Alemanha Oriental e Ocidental, e a Rússia vai ter mais um país para sustentar. A Alemanha Oriental. Ela já está sobrecarregada. Ela já está resfolegando. E aí, o que é que acontece? Dão para ela, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, enquanto financiam, olha, as pilhas de dinheiro, financiam, está vendo? Cada pilha dessa é dinheiro. A Europa e a Rússia, como a União Soviética, pobre de marré, 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 sobrecarregada, ainda dão para ela a Alemanha Oriental. Ou seja, ela já está esgotada de sustentar essas pequenas republiquetas aqui. Aqui nós temos o nome dela. Polônia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia e vai por aí. Então, o golpe é de uma inteligência, é um jogo de xadrez fabuloso. E o último golpe é pegar a Alemanha, dividir ao meio e dar metade à Rússia. Ora, a Rússia fica, com o nome de União Soviética, fica imensa, mas ela era, antigamente, só essa parte aqui, ocre. E essa parte roxa, então, tudo aí são países pobres, miseráveis, que ela tem que sustentar. Ela não vai aguentar, vai cair. Mas esse é o plano, é conquistar a Rússia. E aí, vai acontecer. O muro de Berlim, quer dizer, o Gorbachev, quem faz o plano todo é Vladimir Ulyanovitch, o canalha do Lênin, que é ajudado depois por outro canalha, que se chama Nikita Khrushchev. eles alinhavam isso, eles são judeus sionistas, judeus. Então, o nome de Nikita Khrushchev, eu não sei qual é em judeu, mas não é Nikita Khrushchev. Aqui nós temos a Alemanha. Está vendo? Uma parte em azul aqui, grande, é ocidental. E uma parte aqui, junto da Polônia, portanto, é a crescida Polônia, é vizinho da Polônia, é a Alemanha oriental. Mais um peso para a Rússia. A União Soviética, com o nome de União Soviética. A União Soviética, portanto, é uma armadilha, aparentemente, para engrandecer os russos e, na verdade, para destruí-los. Porque a Rússia era o único país, o único império que não dependia da fortuna dos rotsildes, dos banqueiros. Ela se autossustentava. Então, o que é que acontece? Acontece que, a realidade final chega ao seu, a sua conclusão. A Rússia chega à falência. Então, me caiu Gorbachev, né, então, em 1989, em 1989, me caiu Gorbachev, se encontra com o, no pacto de Varsóvia, se encontra com a OTAN, devolve a Alemanha oriental, devolve as republiquetas, olha só, exceto a Ucrânia, que pertencia à Rússia. Pronto, aí, a União Soviética está livre do peso, mas já está pobre. Só resta uma coisa que ficou, o arsenal atômico, a única herança que ela está usando agora. Entenderam bem o plano? Está claro para vocês? Então, veja, os atores são muitos, mas, primeiro, o canalha do Lênin, que faz, aproveita a guerra de 1914, para fazer a revolução bolchevique de 1917, e assim, assassinar os Romanov, assassinar a família do Czar. Aí, ele declara a Rússia como centro da União Soviética. O segundo canalha chama-se Nikita Khrushchev, que o Alton John faz uma música com o nome Nikita e never know. Lá, 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 lá. Nikita Khrushchev é um canalha que sabe do plano, é judeu sionista, chefe do partido comunista russo, portanto, que proíbe que os judeus sejam religiosos, ou seja, tenta destruir o espírito da tradição russa, e depois pega uma dinheirama que ele juntou nos bancos da Suíça e foge, foge, é a maneira de dizer, e vai para os Estados Unidos. Mas, ele já deixou a Rússia pobre. Ele já vivia como capitalista. Ele tinha cinema, na mansão dele e tudo. E aí, vai chegar até outro canalha, menos canalha ainda, porque é inocente. Esse não é judeu. Chamado Mikhail Gorbachev. Careca, e que tem na careca uma marca de um martelo e de uma foice. E aí, Mikhail Gorbachev, então, reconhece que a Rússia está falida. Pronto. Estando a Rússia falida, então, o que é que ele faz? Ele devolve tudo aquilo que foi dado a ela. Olha, gente, deram para tomar depois. Mas, o que é que aconteceu? Deram, sobrecarregaram, a Rússia não tem cacifre para sustentar esses países. Então, quando Mikhail Gorbachev devolve a Alemanha Oriental, faz um pacto com a OTAN, e por esse pacto, a OTAN deveria se dissolver, acabar a OTAN, já que acabou o poderio da não-soviética, não há mais motivo para a OTAN continuar, então, ela deveria deixar de existir, mas acontece que ela continua existindo. Então, incompreensivelmente, ela não só continua existindo, como começa a se expandir. Aqui está a expansão, a expansão da Europa e dos Estados Unidos. Vamos encontrar aqui, geopolítica, aqui está a dívida, mais uma vez, enchem de dinheiro o mundo todo. Então, a Europa e a América do Sul passa a ser. Aqui está o gráfico da dívida. O gráfico é claro, mostrando o produto interno bruto de cada país não é suficiente para pagar a dívida. Logo, está todo mundo endividado com o atlanticismo de Dugin. Na verdade, enquanto isso, a OTAN se expande, a Inglaterra se expande, a Inglaterra chega a ser a maior potência do mundo. E a Rússia, agora com o nome de União Soviética, vai ter que devolver todas as republiquetas que estão aqui. Vai encolher de novo. Vai encolher de novo. E vai agora encolher. Mas pobre de Marré, Marré, Marré. E aqui está o momento. Vamos dar a data. Em 1871, aconteceu a União Alemã. Ou seja, o último golpe era esse. Pegar a metade da Alemanha e dar a Rússia, vizinha da Polônia, a Polônia era russa, com o nome de União Soviética. Então, dividem, desmembram, na Segunda Guerra Mundial. Não, ainda na primeira. Antes da primeira. Então, a divisão da Alemanha foi por meio século alicerce da queda do Muro de Berlim. 9 de novembro de 1889. Então, 1889, então, já é, ainda não é a Segunda Guerra Mundial. Mas, aqui já está a Alemanha dividida em duas. Metade é da Rússia para sobrecarregar ela. Metade é dos Estados Unidos que tem um posto de dinheiro que é dos banqueiros Rothschild. Então, com isso, quando a Rússia quebra, então, Mikhail Gorbachev devolve essa parte aqui, unifica a Alemanha, devolve as republiquetas que estão aqui do lado de cá. Do lado de cá, nós temos a a Alemanha que passa a ser reintegrada. Quebra-se o Muro de Berlim. Quando? Em 1889. De modo que, em 3 de outubro de 1990, 1914, já passou. Primeira Guerra Mundial. 1918, 1934. Então, 1914 a 18, é a Primeira Guerra Mundial. 1934, a 1945, é a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1990, nós temos a Rússia quebrada. E ela devolve. Tudo que deram a ela, ela devolve. Tudo, 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 tudo. Mas ela não devolve a Ucrânia. Ela não devolve a Ucrânia porque a Ucrânia e a Bela Rússia tinham sido incorporadas ao Império Russo. Aqui nós temos, Bela Rússia e aqui nós temos a Ucrânia. Está vendo? Junto, é tudo não soviético, amarelo aqui. Ela não devolve. Os outros países todos são financiados pela OTAN e voltam a ser independentes. Isso era o plano deles. O que eles não contavam é que a Rússia não abre mão nem da Bela Rússia nem da Ucrânia. Ainda hoje pertence à Rússia. Agora é o problema. A Bela Rússia, o presidente da Bela Rússia é um tipo de primeiro-ministro do presidente Putin. Mas a Ucrânia vai acontecer agora os fatos que nós vamos aqui rapidamente. Entenderam bem? tudo é um plano canalha para poderem enfraquecer a Rússia e eles conseguem. Mas dentro dessa canalice a Rússia não cede, não abre mão da Bielorússia chamada Bela Rússia hoje e não abre mão da Ucrânia. Então os tratados feitos quando a União Soviética criada pelos sionistas comunistas que é um nome a mais não existe comunismo a qualquer momento acaba a China é o maior país imperialista do mundo não chamam de China comunista mas acontece que os países capitalistas mais fortes investem na China é uma contradição como é que um país pode ser comunista e eu ter dinheiro de ser capitalista e eu investir num país comunista só se foi se eu fosse idiota acreditaria nisso e a China está se expandindo ela agora já está praticamente dona da América Latina os Estados Unidos desprezaram a América Latina a China já praticamente já pegou tudo o pré-sal é quase todo da China já existem cidades chinesas construídas no Brasil Minas Gerais e Bahia sabiam disso? cidades construídas pela China no Brasil e agora a China quer entrar na Amazônia para impedir que os Estados Unidos entrem então os Estados Unidos descurou da América Central da América Latina e a China aproveitou mas não é a Rússia o problema da Rússia era manter a Ucrânia e a Bielorrússia e ela mantém a Bielorrússia permanece fiel então o presidente da Bielorrússia é sempre na União da Bielorrússia são apresentados dois candidatos pelo presidente da Rússia já presidente já não há mais União Soviética e um dos dois ganha qualquer dos dois que ganhar vai se considerar primeiro-ministro do governo russo então já é pacífico a Bielorrússia aceitou ser russa e toda ela é russa e está sendo atacada pela Ucrânia agora quatro mísseis foram lançados contra a Bielorrússia recentemente e mataram feriram dez pessoas então a Ucrânia sabe que a Bielorrússia é fiel à Rússia e eles agora querem tomar a Ucrânia mas eles quem? eles quem? por que a Rússia não quer abrir mão da Ucrânia? porque quando Mikhail Gorbachev devolveu a Alemanha Oriental e devolveu os países que tinham sido dados à União Soviética porque estava quebrada então ficou claro num pacto num tratado que a Ucrânia seria neutra um território onde os cidadãos estavam habituados a viver como russos e queriam continuar sendo russos mas o canalha do Jorge Soros junto com outros bilionários da OTAN vão mandar dinheiro para quê? para a oligarquia para os políticos corruptos para os grandes ricos da Ucrânia para que eles fomentem uma rebelião contra a Rússia esse é o assunto que nós estamos fazendo aqui é isso que vai dar o que nós chamamos o golpe de estado da União Soviética vamos ler aqui o autor se chama-se Rafael Dantas se confessa comunista e está escrevendo de Lugansk que é uma das repúblicas que já é russa dentro da Ucrânia a Ucrânia se rebela com o golpe de estado e ele aqui está através de jornais antigos dizendo como foi isso então seria o diário do repórter então ele diz o partido de imprensa a equipe de imprensa do partido causa operária faz uma remexida lá nos jornais da época que era um seminário um semanário na seminária um semanário nacional e consegue perceber que é a está havendo um golpe de estado ou seja o presidente da Rússia é que era fiel o presidente da Bielorússia era fiel a Putin continua e o presidente da Ucrânia também deveria ser porque fazia parte dos tratados de Gorbachev com a União Soviética ele entrega os países de volta a OTAN mas fica isso aí mas não acontece então a respectiva mostra sem sombra de dúvida que os norte-americanos com os nacionalistas financiados pela OTAN vão se corromper e vão tentar educar a juventude ucraniana a quererem pertencer à OTAN e à União Europeia ou seja aí está o golpe e o que é que acontece vamos agora fazer diário do repórter vai ser meio chato cronologia como o imperialismo europeu impôs a derrubada do governo pró-russo Viktor Yanukovych usando o grupo da extrema-direita nacionalista usando tropas de choque em maio de 2013 na mesma época em que a Rússia está lutando lá na Síria para que Al-Assad não caia nas mãos da OTAN e em fevereiro de 2014 prepara-se um golpe na Praça Maidã ou seja Viktor Yanukovych é presidente eleito da Ucrânia a Ucrânia pelo tratado feito entre Gorbachev e a OTAN ao devolver a Alemanha Oriental e os países Polônia Lituânia Letônia Eslováquia e tal a Ucrânia passa é da Rússia a Bielorrússia e a Ucrânia isso vocês tem que saber então Putin está lutando porque é dele foi um tratado e aí mas acontece que George Soros e outros como sendo como Rockefeller como os Estados Unidos mandam bilhões e bilhões para os oligarcas russos ucranianos para que eles convençam a juventude russa de que não é negócio ser russo a Rússia leva uma vida muito muito tranquila tranquila demais para o jovem os velhos não querem ser da OTAN não querem pertencer ao ocidente mas no dia no fevereiro de 2014 prepara-se um golpe sabe-se que o presidente Ialkanovitch que é pró-russo vai fazer um discurso na Praça Maidã então o que é que se faz primeiro o partido nazionalista prepara no dia 18 de maio os primeiros protestos contra o governo do presidente e faz uma uma bandeira um escrito levanta-te Ucrânia e Ialkanovitch fica sem saber o que fazer ele vai falar com Vladimir Putin meio vacilante dizendo que a Ucrânia está dividida está mas está pela corrupção e Putin diz a ele espera para ver os acontecimentos e aí no dia 21 de novembro a Ucrânia diz formalmente que não vai entrar na união na união europeia pronto é isso que Vladimir Putin quer que aconteça isso foi prometido no dia 21 de novembro de 2014 feito o pacto entre Gorbachev e a OTAN chefiada pelos Estados Unidos então está aqui que a a Rússia fica com a Bielorrússia e com a Ucrânia e no dia 21 de novembro de 2014 embora a elite globalista tenha conseguido subverter o partido nacionalista e a juventude ucraniana no dia 21 de novembro um documento oficial diz que a Ucrânia não vai assinar nenhum acordo com a União Europeia gente está aqui o problema Putin quer que isso seja mantido esse documento existe e que o fundo monetário internacional que é quem está emprestando dinheiro aos corruptos da Ucrânia se rebela e diz que vai dar mais dinheiro ainda mais empréstimos então entre 2008 e 2010 já tinha enchido a oligarquia os corruptos russos de dinheiro agora vai dar mais ainda finalmente veja o que Putin quer é que se compre um tratado que a Ucrânia não entre na União Europeia mas já entrou já está daqui a dois meses ela já estará já está na ante sala no dia 24 de novembro acontece uma grande manifestação em Kiev contra o presidente Iakonovic com a palavra de ordem Ucrânia e Europa primeiro era Ucrânia livre agora Ucrânia e Europa no dia 25 de novembro a oposição do governo Iakonovic que é pró-europeia tem um embate com a polícia ou seja as forças do presidente Iakonovic enfrentam os nacionalistas na praça de Kiev então começa agora a luta veja começa com a guerra civil a juventude ucraniana é enganada eles querem futebol bunda de mulher carnaval samba cachaça cigarro e tudo isso porque a propaganda é dada pelos países do atlanticismo enquanto isso quem tem mais de 30 anos que viveu sobre a União Soviética sabe que isso é um engodo que o homem não precisa de viver para assistir partidas de futebol ver bunda de mulher balançando e se preparar de agosto até fevereiro para o carnaval e eles não querem então a Ucrânia será dividida aí o que é que acontece a União Europeia mantém a opção aberta de assinar um acordo de parceria com o governo ucraniano deixando portanto a Rússia fora definitivamente da Ucrânia Moscou diz que não vai aceitar e que na verdade o que deve ser feito foi tratado por Gorbachev um plebiscito nacional então Putin quer que a Ucrânia seja respeitada como sendo território russo porque nós vimos pelos mapas que sempre foi que ela respeite a declaração feita em Kiev no dia 12 de maio de 2014 de que ela nunca pertencerá ao nosso soviético da União Europeia mas já está daqui a dois meses ela será pertencerá à União Europeia um amigo meu chamado Ramonidar diz que isso é impossível porque a Ucrânia está em guerra civil e está em guerra e um país em guerra não pode entrar na União Europeia pelo artigo 25 lá da União Europeia mas está acontecendo ou seja a lei não existe para os para os sionistas a lei é merda os tratados não valem bosta então o tratado com a União Europeia será assinado diz o FMI Putin se rebela e depois de várias manifestações o partido nazionalista toma a Praça Maidã impedindo aquele lugar era o lugar do pronunciamento regular do governo Djekonovic pró-russo para falar para o povo então aí nesse dia 1º de dezembro de 2014 é os nacionalistas à direita financiada toma conta da Praça Maidã e impede o presidente de fazer o seu discurso à nação e aí isso é chamado pelos russos e pelos ucranianos fiéis à Rússia revolução laranja laranja que começou em 2004 mas agora está aí no dia 8 de dezembro uma segunda manifestação massiva em Kiev uma multidão de extrema direita nacionalista bloqueia a entrada do palácio do governo e derruba a estátua de Lenin está acabada toda a relação da ucraniana com a antiga União Soviética Lenin é o símbolo ainda o canalha de que a Ucrânia pertence à União Soviética eles derrubam a estátua de Lenin isso vocês vão encontrar nos jornais da época pronto com isso aí o partido nacionalista deixa claro que acabou a unificação Ucrânia Rússia só que o governo urso não aceita não aceita porque há dois tratados um feito quando Gorbachev devolveu a Lima Oriental com a OTAN de que a Ucrânia a Rússia continuaria com a Polônia e a Ucrânia e a Bielorússia e eles não respeitam isso e em 12 de maio esse tratado é reforçado dizendo que a Ucrânia jamais pertencerá à União Europeia mas em 8 de dezembro 1 de dezembro eles tomam a praça onde o governo como o Papa faz no Vaticano toda quarta-feira 6 horas 10 horas da manhã ele faz um pronunciamento o governo Iakonovitch toda havia lá um dia onde ele fazia um pronunciamento aos partidários dele lá na praça Maidan então no dia 1º de dezembro eles vão e aí com faixas Ucrânia Europa Ucrânia é Europa eles vão adiante eles bloqueiam o palácio presidencial para impedir o presidente Iakonovitch de sair e entrar no palácio 17 de dezembro Putin e Iakonovitch assinam um acordo com a concessão de apoio financeiro ou seja a Rússia para contrabalançar o dinheiro mandado pela OTAN pelos Rockefeller pelos Soros para o partido nacionalista e as elites corruptas ucranianas Putin assina um tratado financeiro reduz o gás concedido à Ucrânia em 38% tentando equilibrar assim as forças ou seja a Ucrânia que é pobre então o presidente Iakonovitch passa a pagar quase 40% a menos pelo gás russo do qual a Ucrânia depende mas os manifestantes nas ruas pedem eleições 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 na verdade não eram eleições era um plebiscito estava estabelecido um plebiscito e Putin vai fazer esse plebiscito na Crimea e vai ganhar a Crimea com 90 vamos continuar aqui está memória do repórter de guerra será o nome desse então a extrema direita os nacionalistas no dia 22 de dezembro criam um bloco que se chama Maidan e apela para eleições antecipadas e a reforma constitucional desconstruindo aqueles tratados feitos anteriormente ou seja agora a guerra civil vai acelerada então minha gente isso é meio chato porque é uma cronologia mas vai dar a vocês mostrando a guerra civil começa na Ucrânia Putin para equilibrar o capital injetado nos corruptos ucranianos ele reduz o preço do gás em 40% o gás fornecido à Ucrânia a Bieloússia não tem problema a Polônia ele abre mão ele deixa pra lá porque ele não pode sustentar mas a Crimea ele toma ele faz um plebiscito porque estava estabelecido segundo o próprio Gorbachov sionista embora não seja judeu que ficou estabelecido entre ele e a OTAN que seria feito um plebiscito em toda a Ucrânia para saber qual era o cidadão que queria ser ucraniano ou russo não precisava sair da Ucrânia gente bastava o seguinte abrir um escritório em vários estados ucranianos e os cidadãos iriam fazer um plebiscito ou seja trocaria só de carteira de identidade quem quiser ser russo pegaria a identidade russa quem quiser ser ucraniano continua a ser a identidade ucraniana e continuaria a Ucrânia a integrar olha essa é a solução minha gente é isso que Putin está pedindo que seja feito isso não aconteceu o palhaço lá do Zelensky disse que não interessa não interessa ele é o presidente e acabou então Putin continua exigindo a Bielorússia é dele não tem dúvida a Ucrânia é dele agora ele está lutando por ela por quê? porque ela está recebendo dinheiro muito dinheiro olha 40 bilhões de dólares foram dados pelos Estados Unidos armamentos da França da Inglaterra e da Alemanha agora mísseis terra a terra então Vladimir Putin não tem alternativa a não ser lutar mas vejam o que eu acabei de dizer a vocês começa com a guerra civil na Ucrânia e essa guerra civil é por quê? a maioria dos cidadãos ucranianos é pro-russos e o presidente eleito se chama Yekhanovich mas ele é cada vez mais combatido por um bloco de terreno que se chamam partido Maidan aparentemente uma guerra civil entre pro-russos e ucranianos os ucranianos financiados pelo bloco da OTAN querem eleições para se filiar à União Europeia o que tinha sido proibido proibido na constituição ucraniana era proibido então vocês veem que tudo vai a favor da Rússia e aí Putin não tem outro jeito ele fica de longe olhando isso mas com essa esse bloco né de nacionalistas chamado Maidan que tomam a entrada do palácio presidencial impedindo o presidente Yekhanovich de entrar no palácio presidencial de ocuparem a praça Maidan que era onde o presidente Yekhanovich fazia seus pronunciamentos das nações é uma coisa depois da outra dentro da Ucrânia a Rússia está de fora ainda não entrou finalmente Putin exige que seja feito um plebiscito como foi tratado por Gorbashow enquanto isso existe uma dissidente aqui que foi corrupta e está presa nós vamos dizer o nome dela daqui a pouco e ela é solta da prisão pelo partido Maidan invadem a prisão e tiram ela da prisão e elegem ela por conta deles nova presidente da Rússia a Rússia passa a ter dois presidentes Yekhanovich e ela a mocinha que eu vou dizer a vocês daqui a frente diário do repórter de guerra vai ser o título desse vídeo vocês veem que a coisa começa dentro da Ucrânia uma guerra civil entre cidadãos pró-russos e cidadãos pró-União Europeia mas tudo é financiado pela OTAN pelos solos pelos Estados Unidos e pelos Rockefeller a ideia é dividir a Ucrânia ao meio conseguem e aí o que Putin está querendo um plebiscito agora é impossível no clima em que se encontra hoje é impossível para decidir pacificamente ele fez isso na Crimea pacificamente vamos continuar no próximo já estamos quase na guerra mas ainda estamos a Rússia ainda está fora ainda não invadiu o problema aqui está sendo ainda uma guerra civil na Ucrânia com o seguinte uma corrupta que era chefiava o partido Maidan e tinha sido presa por corrupção é libertada pelos nacionalistas é ocupam a praça Maidan de modo que o presidente Ekonovitch eleito legalmente não pode mais entrar no seu palácio e ocupa a praça Maidan ele não pode mais fazer os seus discursos e ocupa a entrada do palácio presidencial então tudo isso é dentro da Ucrânia então o problema começa dentro da Ucrânia portanto é a guerra civil começa com a guerra civil pronto diário do repórter de guerra será o título desse desse país guerra civil na Ucrânia Putin ainda está longe até o próximo dê seu like se não deram o arrafe e até o próximo capítulo que será o último